Na noite da última segunda-feira, durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, uma ação conjunta entre a Polícia Militar, Polícia Federal e o Agrupamento Especial de Fronteiras, Gefron e o Exército Brasileiro, resultou na apreensão de mais de 90 quilos de drogas na zona rural do município de Rodrigues Alves. A operação foi deflagrada após uma ação coordenada das Forças de Segurança, que resultou na interceptação de cinco pessoas transportando entorpecentes em uma área de floresta, como diz o coordenador do Gefron, Rêmulo Diniz. Mais uma ação de integração do 6º Batalhão com o Gefron, 61 bis e Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, resultou numa grande apreensão do entorpecente. São mais de 90 quilos de canque e cocaína apreendidos, três presos. Uma ação de patrulhamento na zona rural do Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, quando a equipe do Gefron e da CPE deparou com seis indivíduos, três conseguiram fugir e três foram presos, sendo duas mulheres. Essa grande quantidade entorpecente iria até a cidade e ali com certeza seria distribuída para todo o Estado do Acre. É um grande prejuízo ao crime, um grande resultado, demonstrando que a integração entre as forças na fronteira tem dado resultado a favor da população de bem do Estado do Acre. Parabéns, 6º Batalhão, parabéns, Gefron, 61 bis e Polícia Federal por essa integração maravilhosa entre as forças federais e estadual. Os entorpecentes e os suspeitos detidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os procedimentos administrativos e as dirigências investigativas. Por se tratar de uma região extensa de ramal, facilita o acesso e a fuga dos criminosos. Mas, segundo o comandante da Polícia Militar no Juruá, Edivan Rogério, as equipes estão sempre preparadas para esse tipo de operação. A operação integrada com o Gefron, a Polícia Militar, a Polícia Federal e até o Exército Brasileiro, que está apoiando. Então, uma ação muito importante para que a gente combata aqui esse crime que é tão comum aqui nessa região, que faz fronteira com o Peru. Nós sabemos que os criminosos agem aproveitando, principalmente agora o período de verão, alguns ramais das estradas vicinais que nós temos, os rios que também dão acesso à nossa região peruana, nossa região vizinha aqui do Peru. E isso facilita bastante, porque utilizam modalidades diversas, não apenas com transportes fluviais, motocicletas, veículos de diversas formas, mas também algumas trilhas que eles fazem a pé. E isso, nossos equipes estão atentas para que nós possamos combater da melhor forma e garantir a segurança da nossa população.